Muita gente abre mão do sonho de ter um projeto próprio, que te dê mais liberdade pra trabalhar de onde quiser, uma parada que goste, que te dê mais tempo pra passar com as pessoas que você ama. Simplesmente foi achar que vai ter que investir muito dinheiro, que tudo é muito caro, que pô, não tem economia, então não é pra mim, né, não funciona. Isso é mundinho da ilusão. Cara, não é verdade. Primeiro, porque existem diversas formas de você começar. Muitas dessas formas, que a grande vantagem da internet é que você não precisa de muito investimento ou investimento zero, tá? É uma opção também, eu já vou te falar como. E que isso é apenas mais uma desculpa que você tá se dando pra você não enfrentar o que você realmente tem que enfrentar, que é botar a cara e ver qual é, tá? Você não precisa largar tudo do dia pro outro, você pode fazer em paralelo, você pode fazer isso sem risco, você pode começar a desenvolver um projeto e pode ser vários formatos. E quando eu falo que não precisa de muita grana ou pode fazer de graça, você pode começar a ajudar alguém no formato de consultoria, no formato de mentoria, no formato que você não precisa criar uma plataforma online, você não precisa ter site, você não precisa nem investir em publicidade, você não precisa de nada do início, produzir conteúdo, nada disso. Existem formas que você consegue começar. E aqui eu não tô falando que é ter um negócio online super próspero, abundante, já te dando milhares de reais por mês. Não, eu tô falando pra começar, porque o mais importante é você começar a validar o que você acha que vai dar certo e desenvolver confiança e coragem pra seguir em frente, porque é uma jornada com muitos passos. Não adianta você achar que um dia pro outro é um curso, uma fórmula, um livro que já vai resolver todos os seus problemas e em poucos dias você já vai ter milhões na sua conta. isso é papinho. Tem gente que, porra, às vezes vende aí um percurso muito fácil, muito simples, muito rápido e que, porra, a gente sabe que na real não é. E aí a galera começa, se frustra porque não consegue atingir o resultado que o tal do guru lá falou e... E aí desiste, gente achando que não é pra mim, que porra, não, eu não sou bom o suficiente, não vou conseguir. E aí abre mão de uma puta possibilidade foda que vai te dar um estilo de vida muito mais alinhado com aquilo que é importante pra você, porque você caiu numa lorotinha, né? E mais uma mentira aí que não é verdade. Então dá pra você começar sem dinheiro, tá? Dá pra você começar com o seu conhecimento, com os seus contatos e também com uma forma simples de você vender, de você convencer o outro de que o que você tem a oferecer é bom pra ajudá-lo a resolver o problema dele. Você pode fazer isso em plataformas que você, como o Orkana, como o GetNinjas e tal, que você se apresenta, oferece, são plataformas de freelancers, né? Que as pessoas estão vendendo suas habilidades e tem habilidades desde consultoria em advocacia, consultoria em nutrição, edição de vídeos, tradução, legenda, tem tanta coisa assim. Eu posso ficar 19 horas falando tudo que existe, mas entra lá e vê as categorias. São todas as categorias imagináveis que, com certeza, com a sua experiência, olhando aí pro que você já vivenciou, olhando aí pro que você já trabalhou, você com certeza consegue ajudar outras pessoas. E talvez ali no início, trabalhando no Orkana, no GetNinjas, no Fiber, tem várias plataformas, mas eu aconselho de dar uma olhada no Orkana primeiro, você vai desenvolver experiência, você vai experimentar aquilo que você talvez considere o futuro ciclo na sua vida, um projeto que você se dedique 100%, mas imagina você pedir emissão, abrir mão de tudo que você conquistou até hoje e chegar lá e ver, pô, não era muito isso que eu queria. E aí, tu se fode. Então, por isso que você tem que experimentar o mais rápido possível em paralelo ao que você faz hoje. E aí, você ainda não vai ganhar muito dinheiro, você vai começar a ter um novo salário, mas se você seguir em frente com mais validações, com mais segurança, você vai, sem dúvida, ter a coragem que você precisa pra seguir em frente. E é o caso de vários alunos que eu já ajudei. Todos eles eu sugiro fazer de forma planejada, de forma preparada. Tem uma galera que já entra assim, ó, pedi demissão, agora preciso fazer acontecer. E essa galera dá um gás porque não tem outra opção. E é também um caminho legal, tá? Mas pra maioria das pessoas, um caminho em paralelo faz muito sentido, que foi o caminho que eu fiz também. Durante uns 3 a 6 meses eu toquei em paralelo o projeto, fui desenhando, fui conectando com as pessoas, fomos da estratégia pra primeira execução e ainda tava na CLT. E aí, só que quando começou a gargalar demais e ficou insuportável levar os dois porque faltava tempo e o projeto que eu tava tocando em paralelo tava começando a dar resultado, tava começando a ganhar mais fração e precisava da minha dedicação, mais dedicação minha, aí foi o momento que eu falei, pô, agora eu acho que tô pronto. E isso daí só você vai poder dizer, mas vai em paralelo, aí você vá, você pode começar sem ter grana, sem ter investimentos, de forma super acessível e viável, tá bom? Se você quiser um caminho ainda mais estruturado, eu preparei um aulão que eu revelo 3 segredos pra você começar na internet em até 27 dias em paralelo ao que você faz hoje, tá? Vou mostrar histórias minhas e de pessoas que eu já ajudei e vou revelar como que você pode começar, mesmo sem entender nada na internet, sem ter muita grana aí pra investir, tá bom? Então, se você quiser, é só clicar no botão aí embaixo, é um aulão gratuito, tá vendo? Já que você tá sem grana aí, ó, aprenda conhecimento de alta qualidade, uma hora e meia eu vou passar o máximo que eu puder pra você e aí você vai ver que sim, é possível também pra ti, tá bom? Seguimos!